Ah, e você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu quero convidar você a acompanhar essa série todinha lá no nosso Instagram. Lá no Instagram você pode acompanhar todos os vídeos, interagir com a gente e participar do desafio. Então pesquisa lá, arroba escola.de.feltro pra você participar. Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo do desafio Faça e Venda no Natal. Meu nome é Lorena Mendes, eu sou professora da Escola de Feltro. Se você ainda não viu, nesse desafio a gente tá postando um vídeo por dia pra te ensinar a fazer peças e vender mais no Natal. E se você não quiser perder nenhum vídeo, nós criamos um grupo no WhatsApp pra te avisar sempre que um novo vídeo for postado aqui no Instagram. Pra entrar no grupo é só clicar no link que está na bio aqui no perfil do Instagram. E aí, você está dentro do desafio? Então comenta aqui, eu topo o desafio. Ah, e um alerta pra te dar. Esses vídeos serão retirados após os 15 dias. Então assista agora pra você não perder. Vamos então começar o tema de hoje? Vem comigo! Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são as peças mais lucrativas que você pode fazer e ganhar dinheiro no Natal. Eu vou começar falando pra vocês sobre as guirlandas. Elas são as queridinhas do Natal. Sempre que você fizer uma guirlanda e postar no seu Instagram, com certeza você vai atrair clientes e encomendas. Você pode fazer guirlandas com modelos clássicos ou modernos. Esses dois modelos aqui são de cursos da Escola de Feltro, feito pela artesã Larissa Amaral. Lá na Escola de Feltro você encontra os moldes e aulas em vídeo pra fazer essas peças. A segunda peça que eu quero te mostrar é o porta panetone. Ele é fácil de fazer e ótimo de venda. Você pode fazer ele como uma peça separada ou então você pode juntar o kit com o panetone e vender e gerar mais lucro ainda. Esse porta panetone nós temos um vídeo no canal do YouTube ensinando passo a passo como fazer e os moldes gratuitos. Então, essa é a primeira peça do nosso desafio. Eu te convido a fazer ela que com certeza você vai fazer e vender muito. O link dessa aula está na bio aqui no perfil do Instagram. O terceiro trabalho que eu quero mostrar pra vocês são os enfeites de árvore de Natal. Olha só que lindos que eles são. Você pode fazer pra enfeitar sua árvore ou então vender bastante no Natal. O legal é que eles são pequenos, simples de fazer e fáceis de vender. Você pode fazer vários kits diferentes com valores variados para agradar cada cliente. Essas peças eu também vou ensinar vocês a fazer. Então, é mais um trabalho para o desafio. Pra ver a aula dessas peças aqui, acesse o link que está lá na bio. Outra opção legal é você fazer um presépio em feltro. Olha só o nosso presépio da Escola de Feltro que lindo. Essas peças são parte do nosso curso Presépio na Escola de Feltro. Nesse curso, nós temos José, Maria, o Menino Jesus, os Três Reis Magos e outros personagens que você pode conferir lá no curso da Escola de Feltro. Outras peças que eu quero apresentar pra vocês são essas aqui, que são as lembrancinhas temáticas. Você pode fazer dedotes de feltro, um porta-canecas ou então um potinho decorado. Esse potinho aqui tem aula em vídeo lá no nosso canal do YouTube. E pra acessar a aula, é só você clicar no link que está na bio aqui no nosso perfil do Instagram. Então, essas são as ideias que eu queria apresentar pra vocês hoje. E eu queria muito te convidar a fazer essas peças que eu mostrei aqui, porque eu tenho certeza que elas vão te dar retorno em vendas. Então, acesse agora o link que está na bio para você assistir às aulas. E quando fizer, poste as suas fotos com a hashtag DesafioEEscolaDeFeltro para a gente poder te encontrar e repostar seus trabalhos aqui no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.